Ali é a Marina. Como cê tá? Eu tô bem. Tá. Os lobos usam esse lugar? A gente deixa uns barcos aqui. Tá. Nossa. Não dá, não. Vem. Eu ajudo. Eu consigo. Cuidado. É, como a gente faz pra chegar no seu velarim? Dá pra navegar por alguns pontos cegos ao longo do litoral. De lá a gente segue pelas estradas. São seguras? É o que tem pra hoje. Acha que o Levi pode acabar mudando de ideia? Não. Ele é bem, muito bonito. Eles sabem o que tá cometendo? Achei que soubesse. Ele é muito apagado. Bom, é a mãe dele, né? É, eu tô. Ela não funciona bem. É, eu tô. Vamos lá. Como a gente anda na marina daqui? Parece que vamos ter que dar a volta. Desce aqui. Tenta manter o braço assim. Tarde demais. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Anda. Os barcos estão ali do outro lado. É só a gente subir até a estrada e dar a volta. Tá. Vamos lá. Viada. 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 Amém. Amém. Fica nas docas. Eu pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo, tá? Tá bom. Amém. Abaixa! Evie, que porra é essa? Manny. Tá sozinha? Tô. Merda. Esse sniper é do caralho. O que você tá fazendo aqui? Os barcos. Era pra gente atacar a ilha hoje. Aí esse pendejo apareceu. Mandei um cara pedir ajuda. Deve ter um reforço chegando. Deve ter. Preciso de um desses barcos. Agora. Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Não esqueça. A gente pega ele. Intrusos do caralho. Intrusos? Nos últimos dias eles vieram do nada. Não tem problema, gente. Não sei. Aqui. Vai, vai. Por aqui. Sim. Rápido. Cabe! Não é nada! Cabe! Cabe! Por isso. Avançando! Desculpa! Desculpa! Avançando! Que porra me deu na cabeça? Léo! Calma! Vem! Aqui! Tenta nós. Tá. Quer fazer o quê? Vamos entrar naquela garagem. Bora usar isso, de cobertura. Estou logo atrás de você. Vai! O carrinho está se desfazendo! A gente tem que ir! Vai! Vai! Ele é bom. Não me diga. Devemos ir atrás dos entrosos. Em vez da merda da ilha. O que ainda está rolando? Manny! Ele está fazendo! Está atraindo eles pra gente. Prepara! O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Prepara. Abre o que ele ainda está fazendo? Não vai para ela! O que ele está fazendo? Como está que se tornou? Abre o que ele está fazendo? Abre o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Não vai agir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pela vela! Ah, fudeu! Ele começou de novo! Ah, fudeu! 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 Vai ali! Vai, 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 vai! Bota pressão! Caralho, cuidado! Te pegamos, pendejo! Tá vendo ele? Abby! Abby! Flanqueia! Flanqueia! Abby! Ei! Pegue-a pela lateral! Anda! Ele está encurralado! Vem! Vamos forçar ele a sair! Não! O quê? Ele vai esperar a gente, por aqui! Não! Não! Se levar a escuzão para o Isaac, você volta a valer a hora! Vamos ver se vai sobrar alguma coisa desse! Não! Mene! Vamos! 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 Caralho! 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não.